Quem sou eu para julgar como posso comentar situações O tempo está a passar estamos a andar somos peões Pelo destino a caminhar será que posso tomar decisões É o vento que me está a levar ou posso mudar as opções Livre arbítrio ao determinismo que lá te pões Estou a dar em maluco com estas questões Perco o sono, fico doido e pergunto-me por que vivo Será que um dia alguém soube ou anda tudo perdido Viagem de cis e de coração partido Será que alguém ouve, chegou mais dor para pessoas com dor Será que a dor coube, sinto-me inquietado enquanto o ardor Sobe, será que acaba tudo enterrado e tudo morre Quem sou eu para julgar, não sei, não sou Ninguém vulgar, só lancei um som Quem sou eu para julgar, não sei, não sou Ninguém vulgar, só lancei um som E já nem sei o que digo, anda tudo de barriga cheia Quem tem a guita tem uma amiga que esvazia a carteira Quem não a tem, não tem opções Procura destões num trabalho refém e faz manifestações E enche a bolsa dos patrões para juntarem mais milhões Vivem de explorações, de populações Está destinado ao vem das opções Que tomamos e voltamos à conversa das funções O universo está todo morto e nós somos exceções Excecional como as minhas emoções Ao dizer constatações do que vejo com os dois Sentidos, visão e ouvidos Mas também nós sentimos e nos ferimos com a rotina Sente-se o frio que passa pela cortina Imagina que assim não é diferente do que pensas Magia está nos corações e não nas cabeças Quem sou eu para julgar, não sei, não sou Ninguém vulgar, só lancei um som E sou um sem abrigo, sem amigo Sei que vivo sem sentido Ou será que o sentido eu sei? Estou perdido, estou ferido, aflito por alguém E além disso o aviso já o gastei Então pensa de novo, o povo está de outra forma Seja idoso ou novo, o objetivo é a reforma Pensar em anos perdidos, que a vida não te retorna Pensar em amores fugidos, que o coração não aprova Aproveita bem a vida, porque o tempo é limitado Procura um significado, para fazeres a corrida Com a meta cumprida, o tempo utilizado Porque não for aproveitado, tu és só um suicida Pensa nisso, há uma razão porque a vida é vivida num período finito